E olha só a sujeira que esse danado já fez Vocês podem ver o puleiro como tá imundo Bebedou como tá imundo A vaselinha de potinho Ele estraga mais comida do que come Beleza rapaziada, então vamos pra essas dicas aí Que você pode tá melhorando a situação da sua gaiola Beleza, se mal costuma que esse bit tem Alguns dá certo Outros não dão, então vamos ver se vai dar certo com vocês Beleza pessoal, tá passando dicas pra vocês aqui Valiosas Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito top Que vocês tão pedindo bastante, beleza Que essa dica aqui, ó Se bit que suja muito bebedou Cadê aqui, ó Bebedou imundo O que fazer, Aguinaldo Como se bit parar de fazer isso A sujeira é muito grande na gaiola Fica espalhando comida no fundo da gaiola Rapaziada, tá passando uma dica pra vocês Beleza, explicando por que o seu bit faz isso Tranquilo, explicando a você Uma dessas dicas pra poder melhorar A situação da sua gaiola Se você tá sujando muito Ou ele vai parar de vez Ou vai dar cara aliviada Beleza, rapaziada Já que não é certeza de dar 160 com o seu bit Porque nem todo se bit é igual Tranquilo Alguns são mais fáceis de resolver, né Essa sujeira que eles fazem Outros já são costumes e já são vícios Então esse vídeo começa até o final Pra ver se essas dicas encaixam com o seu bit Pra ver se dá pra você resolver esse problema Que é muito chato Você pega a sua gaiola Tá toda suja Toda semana tem que tá lavando a gaiola Por causa da sujeira de se bit Tem que ficar lavando o puleiro Tem que ficar bebedouro Ficar cheio de comida Enfim, rapaziada Vamos que vamos Então segue o vídeo do começo até o final Beleza Se não for esse canal Se inscreve, deixa o like Ativa o sininho Notificação Beleza, rapaziada Pra assistir mais vídeos Como esse aqui no canal Deixa o likezão, rapaziada Pro YouTube mandar pra vocês novamente o vídeo Beleza Quem não me segue lá no Instagram Corre lá no meu Instagram, rapaziada Segue nós lá Beleza Nosso Instagram tá bombando bastante Já tá com mais de 10 mil seguido lá Beleza, rapaziada Então vamos lá Conversar com a gente lá Trocar ideia bem legal E compra a ração do canal, rapaziada Nossa ração aí Se me desistir a ração lá no Instagram Corre lá já de que tua ração Que tá brava demais Beleza Aí nós vamos, tamo junto Vamos que vamos pra dica, hein Vamos que vamos, rapaziada Como vocês podem ver Eu já dei de trato, beleza Ontem o outro tem meus passarinhos E olha só a sujeira que esse danado já fez Vocês podem ver Olha o puleiro como tá imundo Bebedou como tá imundo A vaselinha de potinho Ele estraga mais comida do que come Beleza, rapaziada Então vamos pra essas dicas aí Que você pode tá melhorando A situação da sua gaiola Beleza Se mal costuma que esse bit tem Alguns dá certo Outros não dão Então vamos ver se vai dar certo com vocês Beleza, pessoal Tá passando dicas pra vocês aqui Valiosas Que podem sim ajudar vocês com isso aí Mas se vocês seguirem essa dica Que eu tô fazendo aqui Vocês vão diminuir bastante essa sujeira Beleza É porque eu não ligo não Que eu vejo que isso é uma coisa do cibite mesmo Pessoal deve fazer mesmo Vou tá até conversando com vocês Trocando ideia sobre isso Beleza, rapaziada Então vamos que vamos pro vídeo aí E é nóis, família Tamo junto Sabe só, rapaziadinho do canal Ó Vou tá explicando primeiramente a vocês O porquê que isso acontece Seu cibite tá sujando o puleiro Tá sujando a gaiola Sujando o bebedou Pra essa cebozeira todinha Beleza Então a gente vê, rapaziada Ó Um dos motivos que eu fiz Pra essa sujeira toda Na gaiola dele É devido A farinha era ser muito grossa E tá fornecendo a ele A farinha láctea A chegar ao ponto Deve ter que misturar com a água Beleza Pra poder conseguir Se alimentar Esse aqui é o cibite videogame Pessoal Acabei de adquirir ele Beleza É pra quem sabe Pra ir no manejo com ele De foguear Também, pessoal Peixe, desculpa vocês Pela zoada aí Porque eu não vejo Que tem pra gravar aqui Infelizmente Então vamos lá Rapaziada O que acontece O teu cibite Eles fizeram isso aqui Sujar muito o bebedou Dele Ó Igual esse daqui Vocês podem ver aí É Sujar o bebedou Sujar o culeiro Ficar sujando A água Misturando a farinhada Com caro de coisa É porque, rapaziada É Infelizmente A farinha da muito grossa Beleza Tem que afinar mais ela Bater no indicador E tudo mais Mas tem que ter subido Que mesmo pegando A farinhada fina Mesmo pegando Alimento fino Faça sujeira Por quê? Rapaziada Porque virou um hábito Dele de comer a papinha É Como vocês sabem O cibite gosta de negócio Molhado Fruta Coisas líquidas Então coisas que Sejam fáceis Para o alimento Beleza Mesmo quando você pegar Uma colher de farinhada E bota na sua boca Para engolir Você não é conseguir engolir Agora você pegar Uma colher de farinhada Você vai achar melhor Então o cibite faz isso E também as vezes Pessoal O cibite limpa O bico no bebedor Como assim Aguinaldo? Ó Tem cibite que ele é Muito afobado Na hora de comer Pega a cara Enfetorinha no pote Mela isso aqui do bico Aí sai passando Nos puleiros Aí vai melando Nos puleiros todinho Aí vai passando Nos ponteiros da gala Vai sujando Nos ponteiros todinho E as vezes A gente já fica No bico dele E quando ele vai beber A água dele Na hora de comer É onde vai E entra a farinhada Ou a farinha lá Que vocês usam No bebedor Aí faz a sujeira O que vocês podem Estar usando Para evitar Pessoal Esse negócio Da sujeira Primeiramente O potinho De comida Do passarinho Vocês nunca podem Dar farinhada Vocês nunca podem Deixar do lado O bebedor Igual eu vou chequei Vocês aqui No começo Aqui ó Não podem Por que Aguinaldo? Porque vai ser Muito fácil O acesso De ele pegar A farinhada Ou a farinha lá Comer E botar do lado O bebedor Isso aqui Botando e botando Aí isso vai ajudar Bastante Incentivar ele A fazer isso Tranquilo Então o que você pode Estar fazendo Pessoal Primeira coisa Deixar longe Afastado Beleza O bebedor Do potinho De comida dele Tranquilo Como assim Aguinaldo? Bota o quanto Mais afastado Você pode De comida Ali Bota o bebedor Aqui ó Por que? Ele não vai ter A disposição De ficar pegando E por quanto mais longe Para ficar pegando E misturando Beleza Rapaziada Você também pode Estar fazendo Pessoal É Em termos Da farinhada Afinar mais A farinhada Beleza Pegar a farinhada Bater no indicador Peneirar Para deixar mais fininha Tranquilo Para tirar mais Esse negócio Esse excesso Esse grão grosso Grande Que isso tem dificuldade Para passar a digerir Que ele vai lá Bota na água Para ficar mais mole Mais fininho Para conseguir Comer ela Tranquilo pessoal Às vezes Como o verão Ele não comece Assim que eu botei A farinhada Do canal Ele começou Comer sem misturar Beleza Mas esse hábito Ele é tão velho Já de misturar Que acabou Que ele começou De novo A misturar Não sei porquê Ele estava comendo Tão bem Sem misturar E foi começou De novo a misturar Não sei Porquê Começou Misturar novamente Mas que é mal Costume dele mesmo Costume e vício Dele comer assim Então pegou Começou a fazer Espinou Beleza pessoal A coisa é vocês Pode acontecer Que isso possa resolver Ou não possa resolver Beleza Mas vai pegando Essas dicas aí E por último Deixar a diga pessoal Que é impossível De dar errado Tranquilo Falando as suas coisas Embaixo daqui em casa Se você tem Embaixo tá bonito Bebedor sujo Quero o que? Vou tá dizendo Não Vou dizer logo Aqui a vocês Mostrando aqui É esse bebedor Rapaziada Beleza Eu tava mostrando Aqui a vocês Direitinho Aqui esse bebedor Ó como vocês Podem ver Esse bebedor Aqui é esse bebedor De ramos Beleza Antigamente usava Bastante ele Por que Agnaldo? Rapaziada Porque esse bicho Quando ele vai beber A água aqui No furinho Não tem como Ele botar sujeira Aqui dentro Tranquilo Então ele só Pega a pontinha Do bico dele Aqui A pontinha Do bico dele Aqui só vai pegar E beber a água Beleza Então evita Com que enche O bebedor De sujeira E também Faça sujeira Na gaiola Tranquilo Essa é uma das dicas Que eu vou usar Tô dizendo a vocês Que eu já disse Já antigamente Muito, muito Tempo Meio atrás E se funcionava Pra mim Que era o que? Pegar uma bebida De ramos Desse que não Tem a esfera Tranquilo Enchia de água Botava pra ele E já era Por que? Não tem como Ele botar sujeira Lá dentro Tranquilo pessoal Agora a dúvida Que muitas pessoas Tem pessoal É o que? Agnaldo É normal Deixa eu não Passar em botar Comendo bebedor Rapaziada É o seguinte Se tu deixar Que tem que trocar Todo santo dia Na água Tranquilo Por que? Porque azeda Rapaziada Fermenta Farinhada Misturada Com água Ali de dia Para o outro Aquele negócio Fazendo Na gala E tudo E a água Não tá bem No passarinho Tranquilo Eu vou estar Utilizando agora Um método De afastar O bebedor Da gala Do passarinho Do videogame E tá usando Esse bebedor Pessoal Porque a sujeira Que tá fazendo É anormal Tá muito Muito sujeira Na gala Dele Eu não tô gostando Diz Que tá fazendo Uma sujeira Muito grande Beleza De ficar pegando Farinhada Já testei Só farinha lá Já testei Só farinhada De reprodução Já testei Só super premio Toda farinhada Que eu boto pra ele Ele no começo Começa a comer direitinho Depois começa A bagunçar De a aula toda Pessoal Eu odeio isso Porque a gala Fica muito suja Faz até capção Um criador ceboso E sem contar Com aquele cheiro Que fica Né E sem também contar Com a sujeira Que fica toda espada Na gaiola Isso eu acho Um negócio Muito feio Beleza Eu basicamente Não me importo Quando ele bota no bebedor Porque eu vou lá Todo dia trocar A água dele Mas a partir do momento Que ele começa a sujar A gala todinha Isso já me incomoda Porque eu não gosto De ver agora Os meus passarinhos sujos Tranquilo pessoal Então eu vou estar Utilizando aqui O bebedorzinho Que está mostrando Aqui a vocês A água toda prontinha Aqui com esse bebedor Vocês vão ver Como é que vai ficar A situação do passarinho Tranquilo Então é isso aí rapaziada Que resultado final É isso aí Para vocês Beleza Vê Bebedor ali Bebedor de ramos Que eu vou começar A utilizar com ele Para ver se ele Para mais Essa aqui Aí não vou deixar A pedra farinhada Não Não vou deixar A pedra farinhada Pessoal Onde eu vou botar Aqui agora Beleza Farinhada A lei A água dele Aqui Vou botar Banho Para tomar Um banho Aqui agora Beleza Rapaziadinha Sempre deixa distante Tranquilo Como disse a vocês Ou até mesmo Bebido normal Mas você bota No canto Mais afastado Tranquilo pessoal E tenta diminuir Mais a espessura Da tua farinhada Que isso pode sim Solucionar seu problema Beleza Esse vídeo De alguém Amanhã De alguém De alguém De alguém Tá doidinho No manejo Do canal Sem tempo De fogueir Na rua Nem sair De casa Mas fazendo manejo Aqui em casa Ele tá Respondendo Graças a Deus Logo Logo Vocês estão Vendo o resultado Final Beleza É nós Tamo Junto Então Isso aí Rapaziadinha Do canal Subitido R.N Essa fadiga Trouxe Para vocês Beleza Tá mostrando Aqui a vocês Aqui Tudo bem Direitinho Tranquilo Subitir Vídeo Já tá No manejo De fogueir Aqui em casa Pra quem Não tá Acompanhando Rapaziada Tá no meu Instagram Tô gostando De vocês Lá De uma paradinha Mágica Tô voltando Com tudo E amanhã Tá mostrando O resultado Final Subitido Alguém Do manejo Eu não tive Tente mexer Com ele Todos os dias Mas ó Depois de cada Outrato O manejo Com ele Já corresponde Já Beleza Rapaziadinha E pessoal Aguinaldo Eu queria muito Que tu trouxesse Esse vídeo Pra mim Tal Tal Pessoal Sempre se postar Aqui no canal Faça uma enquete Lá no meu Instagram Rapaziada Vocês querem Vídeo Que hoje Vocês querem Vídeo Que amanhã Vocês querem Vídeo Que todo mundo Comenta lá Faz a marcação O que mais Sair comentado Que mais Sair pedido É que eu faço Vídeo Pra vocês Beleza Então acompanhe Nós lá no Instagram Subitido Rn Oficial Beleza Rapaziada Tamo junto E aí Valeu